Direto da fábrica, preço maravilhoso. Eles também fazem sob medida e dão 5 anos de garantia na estrutura dos estofados. Gente, tem um mais lindo que o outro. Aquele ali, olha, a partir de 10 de 119 com várias opções. Serra de Japi 339, telefone é 6191 3157. Requinte design, venha conhecer que você vai adorar. É sua casa então, hein?